Aqui no Minecraft Irmandade nós temos um dia especial, o dia do expurgo. O dia que por 24 horas não tem nenhuma regra. E até aí, tudo bem, né? É legal um diazinho assim pra ver no que vai dar, né? O único problema é que da última vez que rolou o dia do expurgo, sequestraram o meu gato, o Makedreff. E pensando na segurança dele e na minha, eu decidi me mudar. Assim, não totalmente, eu quero ter duas bases. E uma dessas bases eu quero que seja em outra dimensão, no fim. Então, pra eu me sentir em casa, hoje eu vou começar a transformar o fim no Overworld do Minecraft. Então, se você quer ver isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá incrível. Makedreff, a gente tem uma missão urgente. Mime. Aê, boa, Makedreff. Agora que a gente dormiu, eu posso. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom, né, Makedreff? Hoje é um dia muito maneiro, porque eu quero começar um grande projeto aqui na Irmandade. E de quebra aqui também vai servir de presente pra aquele meu amigo que mora bem ali, nos ovos. O Tuguin. E pra você que é uma pessoa desinformada, que não tá ligado o porquê esse village gigante tá todo verde e só o nariz dele, que não tá. Se é uma pessoa que não tá acompanhando a série, então na descrição tem a playlist completa pra ver tudo, tá? Mas aqui na Minecraft Irmandade, como todo mundo sabe, já cada um tem uma habilidade. Quer dizer, dá pra você perder ela, né? Mas a princípio, todo mundo tem uma habilidade. Essa é a minha aqui, ó. É de encantador. Mas a minha habilidade desse momento não é tão importante. A habilidade importante agora é a do Tuguin, que ele é a pessoa responsável pelo date. A dimensão do fim. E eu quero fazer uma vila lá, só que eu ainda não contei pra ele, então vai ser meio que uma surpresa. Eu quero convidar ele pra ter essa vila junto comigo. Deixa eu reparar a minha letra, né? Só que antes de qualquer coisa, eu precisava de alguns livros. Deixa eu guardar meus diamantes aqui, ó. Já tem quase, ó, já tem mais de um pack diamante. Eu precisava de alguns livros, porque eu preciso colocar durabilidade na minha letra. Deu muito trabalho pegar ela. Pra quem não tá ligado, eu fui de avião buscar ela. Então eu não tô muito afim de perder ela, não. Então eu acho que o primeiro passo de tudo é o ir atrás de colocar um durabilidade nela. A remenda não vou ter como, mas durabilidade tem. Como eu falei várias vezes que eu não tenho o mínimo interesse em ficar atacando alguns animais, etc. Pra conseguir alguns recursos, eu tenho um plano pra conseguir couro pra fazer o livro. Ai, que fofinho ali, ó. Por sinal, você tem que curtir mandar de, ó. Já deixa o gostei e se inscreve, fechou? Que vai ter vídeo todo dia. E eu acho que eu vou começar a postar os vídeos às 5h30, tá bom? Então ativa o sininho pra se saber, porque ainda tô indeciso. Aqui, ó, achei o que eu queria. Pra quem não sabe, essa é a casa do Kofa. Não, não, do Foca. É, tá meio errado isso aqui, né? Bom, o Foca é uma pessoa que já roubou meu gato make a treffe e já fez bastante coisa pra mim. E eu também já fiz pra ele. Eu já fiz até uma armadilha na casa dele. Só que não funcionou tão bem. Mas de qualquer forma, ele tem uma coisa que pode ser útil pra mim. Ih, peraí que minha gata tá meando, gente. Acho que ela quer ser do meu parque. Pronto, quietinho, liberada. Ah, achei logo de cara o que eu queria. Bom, assim, não acho que o Foca vai sentir faltas, tá ligado? Assim, 10 corinho de boa, sabe? Acho que é tranquilo. Querido ou não, assim, ele roubou meu gato, ele roubou a casa do Apu, fez uma igual. E ele não tem nem parede, então acho que ele não é muito apegado às coisas. Não vai fazer falta, sabe? O problema é a outra coisa que eu vou precisar, que é cana de açúcar. Vamos dar um tour aqui pela Ilha da Irmandade e vamos ver se alguém tem aqui alguma plantação, algo do tipo, deixa a gente coleta e replanta, né? Cara, eu tô achando que não tem. Bom, mas eu devo ter no meu baú e é só plantar. Não, eu sei onde tem, eu sei onde tem, eu vou de barco, eu vou de barco. Olha, achamos algumas canas de açúcar. Só pegar aqui, só 7. Ah, ali tem mais, ó, ali tem mais. Essa quantia tá boa, até porque na hora que eu for encantar os livros, se não for vir durabilidade 3, tá de boa porque a gente só refaz o livro. Caso alguém esteja com dúvidas ainda, eu quero encantar um livro com durabilidade 3 pra colocar nessa eletra. E olha o outro, ó o seu amigo do Tuguinho ali embaixo, ó. Ô, tarde, boa tarde. Prontinho, pega pra cá, joga pra cá e livros pra cá. Mas, eu parando pra pensar, eu tenho várias estantes sobrando, putz, é só quebrar elas que tropa livro, né? Mas fazer o quê? Deixa eu aproveitar aqui, fazer um baúzinho e fazer uma sugar box. A gente até agora não tinha uma caixa sugar. Obviamente, eu vou mudar a cor pra roxo e pronto. É só pra guardar algumas coisas, porque querendo ou não, eu tenho muitas coisas aqui que eu não tô utilizando, então eu acho que é uma boa. Prontinho, agora, ó, tem tudo isso aqui dentro da caixa sugar. E nosso imitado tá bem mais limpo. Ah, pera, o quê? LG, eu fiz a bigorna porque você não estava. Assinado Amazing. Pagamento está no baú. Guarda bigorna. Uma calça e 10 diamantes. Durabilidade 1. Uh, quer um? Tá, tá. Amazing é um parceiro maneiro. Eu gosto dele, mano. Eu gosto dele. Eu gosto que ele é uma... Ele é o tipo de pessoa que dá pra confiar, né? Como vocês podem ver. Eita, tinha que ser amazing encantamento aqui? Mano, tudo faz. Eu não tenho nível de experiência. Acho que eu vou ter que formar um pouquinho, então. Pera aí. A parte boa é que, pra quem não sabe, eu tenho essa mob farm pra formar tanto itens quanto experiência. Então, nesse caso, que eu tô precisando de XP, vai ser bem útil. A parte engraçada é que eu descobri que eu já tinha muito nível de XP, só tava bugando aqui. Eu tenho que ver como eu arrumar isso. Então, eu nem precisei formar quase nada. Enfim, eu preciso de um durabilidade, né? Então, o meu plano é ficar desencantando os livros que eu pegar até aparecer mais livros de durabilidade. Até porque eu quero começar o meu projeto logo. Durabilidade 3. Por 30 níveis. Calma. Se eu desencantar tudo aqui, eu acho que eu consigo chegar a 30 níveis. Foi? Quase. Espera. Guarda isso aqui tudo. Aí, prontinho. 30 níveis. Encanta. Coloca na Elytra. Vamos chamar ela de maneira por enquanto. E pronto. Agora a gente pode começar de verdade o nosso projeto de reformar o Dend. É que como o Dend é uma ilha voltada por Void, se a gente não tivesse esse Elytra, ia ser realmente muito complicado trabalhar lá. Prontinho. Agora que a gente já preparou tudo o que a gente precisa pra poder sobreviver, eu acho que tá na hora da gente começar a pegar as coisas pra reformar o Dend. E assim, pra ser sincero, eu amo andar de barquinho no Minecraft. Mas, faz muito tempo que eu não uso uma Elytra. Então, eu acho que uma vez não faz mal, sabe? Vamos até algum local muito longe pra gente pegar muita terra. Agora que a gente tem a caixa Shooker, isso vai ajudar demais. Olha o nosso barquinho ali, ó. Agora, rapidinho, pegar um montão de terra pra gente poder começar a trabalhar no Dend. E também, ó. Editor, tá colocando aí na tela alguns dos emotes que a gente sempre coloca aqui na lição de vídeo. Pra quem virar membro, você vai estar tendo acesso aos emotes pra comentar nos vídeos, tá bom? Então, quem vem isso aí, ó, e for membro, comenta com o emoji de dando risada hoje, tá bom? E pronto, chegamos aqui. Meu Deus do céu. Tem muita coisa pra arrumar aqui antes de qualquer coisa. Mas, o primeiro passo pra gente transformar esse local vai ser da hora. Peraí, será que se eu colocar tocha em tudo aqui não nasce mais Enderman? Ó, tá aí uma pergunta boa, né? Vamos começar a quebrar essa pilastra horrível aqui, né? Que não tem o porquê ela. Não, sério, eu tô bem animado com esse projeto aqui, porque eu não sei se já perceberam lá logo no começo do vídeo, mas eu comentei que eu quero vir pra fazer uma vila aqui, né? Eu ainda não sei se vai rolar ou não, mas, sabe, vai ser bem legal se rolar. Eu tô muito animado pra mexer com o Dendy, porque é uma dimensão, sei lá, sabe, tão livre. Tem o void aqui, tem o ar, tem tudo. Tu faz o que tu quiser, sabe? É tão, ah, eu fico feliz aqui. E olha, ali tem alguma shulker box. De quem que é, Lasson? Que que isso daqui é um portal da água? Se alguém souber o que é isso, me fala. Mas, enfim, olha o ovo do dragão. Hum, deve ser do Tuguinho, não vou mexer, né? Olha o chifre dele de cabra que ele tinha perdido. Não, tem bastante coisa aqui. Tá, deixa eu colocar minha shulker box roxa aqui. E nesse aqui tem o chifre de cabra dele. Eu vou pegar essas coisas aqui, ó. E vou mover pra esse bão do lado. Aí, temporariamente, eu pego essa shulker emprestada aqui pra guardar um pouquinho mais de coisa. E eu quero ir pra casa buscar tocha. Eu quero ver se dá pra fazer que não nascer mais nenhum mob. Então, que é do portal. Tá bom, a parte boa é que, assim, tá fluindo bem o nosso plano. Eu tô bem feliz. E olha só, o golem tá cada vez mais verde. Muito bom, né? Bom, vamos ver se eu tenho tocha aqui. Ó, tenho duas. Entrega! Ó, ó, ó. Mano, você veio trazer minha placa de um milhão? Eu tô esperando. Não, mano. Putz, infelizmente, esqueci no correio. LG, você viu uma plaquinha que eu deixei lá embaixo, mano? Do pagamento? A de um milhão? Ah, tá, tá. Vi sim, vi sim, cara. Ó, mó da hora a sua atitude, mano. Aqui, ó, eu falo oficialmente. Nós é truta, tá bom? Tá bom, tá bom. Dá um abraço aqui. Mano, mano, deixa eu te falar uma coisa. Que aproveitando que nós é truta demais, você é muito parceiro, juntaço. Mano, fala. Você tem tocha? Tocha? Olha, eu tava vindo de uma mineraçãozinha aqui, e eu tenho um pouquinho de tocha. Tá bom pra você, é isso aí? Não. Tá bom isso aí? Ah, deixa eu ver. Cara, se tivesse mais cinco, eu acho que ia servir. Mas essa quantidade dá pro gasto, mano. E quanto custa essas tochas aqui? Cara, não sei, mano. Ó, já que você não ficou bravo comigo por ter feito uma bigorna, fica de graça pra você, tá? Não vou, não vou cobrar, não. Mano, quer saber? Venha falar comigo amanhã, meio-dia, em ponto, quando o sol estiver lá em cima. Tem uma coisa importante pra ti. Adeus. É, sério? Tá bom, então. Valeu, Lígia. Tchau. Tchau. Beleza, agora que ele já falou com o Amazing, a gente já tem algumas tochas. Mano, que rolê aleatório, né, ele ter as tochas. Eu falei zoando, nunca imaginei que ele ia ter. Agora a gente pode começar a iluminar aqui, pra deixar aqui um local mais seguro, né, por assim dizer. Será que vale a pena eu ir colocando as gramas e depois iluminando? Acho que sim, né? Faz mais sentido. O que eu mal posso esperar é pra ver a cara do Tuguinho, quando a gente fala assim, ó, mano, vou lá no The End e ver como tá as coisas. E daí dá assim, ó, tome! 20 mil gramas e tocha, tudo iluminado. A reza dele vai ser a melhor de todas. E eu tô muito animado pra mexer com as coisas aqui. Então, nossa, vai, sei lá, vai ser muito bom. A parte boa é que, querendo ou não, eu tenho aquele modzinho aqui, olha, que ele mostra a numeração nos blocos. E pra quem não tá ligado nesse rolezinho maneiro aqui do Minecraft, é um modzinho que eu baixei, tá? Não li no Minecraft isso, não. Mas é que funciona assim, ó, essa lava tá gerando luz, né? Então, ela tá gerando luz nível 13, 12, 11, 10, até chegar no nível zero. O zero é um nível absoluto, vermelho. Nele, nada mais é seguro. Já pode nascer mobs. Só que assim, no 1 já é tranquilo. Tamo em casa, tá ligado? Não teve tipo assim, tipo essa. Só zero. Então, a gente sabe o quê? Que quando aqui chega no nível zero, a gente faz o quê? A gente coloca uma tocha aqui embaixo, só pra tampar. A gente pega aqui, ó. E coloca uma tocha aqui. Dá pra ir mais longe. A minha ideia é que, tipo assim, se aqui tem o número 1, aqui tem que ter o número 1 também. Dá pra ir mais um bloquinho. Pronto. Ó, agora, nada aqui fica número zero, mas fica vários números 1. Significa que eu tô espalhando a tocha da melhor forma possível no Minecraft. Que eu possa ter o mínimo de tochas e o máximo de iluminação. Porque, querendo ou não, a iluminação está tanto no nível 1, 2 ou 3, não muda nada. Ó, esse zero que muda. Ó, vamos, ó. Aqui a gente tem quatro números zeros. Vamos ver se conseguiu arrumar colocando aqui. Ó, aqui é a melhor disposição das tochas. Porque, ó, se eu colocar ali, tá sobrando. Se eu colocar aqui, tá faltando. Então, aqui é a melhor tocha de todas. O único problema é que agora aqui tá escuro. Mas, a gente vai espalhando mais tochas. E vai chegando lá. E olha como essa tocha ilumina. Olha o raio dela. Agora, bom, eu só preciso espalhar... Eita, vocês viram isso? Mano, eu vi uma luz socha aqui. De qualquer forma, ali, eu só preciso espalhar mais gramas aqui. Pra gente começar esse negócio de transformar o The End no Overworld. E no futuro, também, eu quero fazer uma vila, né? Mano, e se esse projeto aqui tiver muitos gostei, que significa que vocês estão apoiando. Eu faço questão de até nessas pordinhas aqui mudar pra pedra. Mas, daí, vai depender de vocês. Mas, bom, bora espalhar umas terras aqui que ninguém merece, né? E como vocês viram, eu comecei a espalhar grama e tudo. Mas, do nada, eu mudei meus planos pra começar a espalhar tocha. E foi uma boa ideia. Ó, deu trabalho, mas... Eu ia falar que não ia nascer mais nada aqui no The End, mas eu acho que nasce sim. Bom, eu espalhei muita grama aqui. E acabou, eu tenho que buscar mais. Só que antes, eu comecei a espalhar a tocha por tudo. Aqueles montão de tocha até diminuiu, olha só. Tem aqui o quê? Quase cinco packs. Foi, então, uns três packs, quatro packs? Não sei. Eu nerfei toda a área com tocha. Exceto esse local aqui que eu esqueci. Então, dá licença. Dá licença. Dá licença. Aqui serve. Mano, olha ali as marcação da tocha. Mano, e olha ali onde tem uma grama. O Zeno não pega as gramas e espalha por aí. Por isso que eu quero tirar eles daqui. Próximo passo é pegar essas torres aqui invertidas e pôr umas tochas nelas também, né? Mas, se bem que eu acho que nem spawna tão alto, né? Bom, vamos ver. Daqui a pouco, se precisar, eu faço. Agora, o meu plano é ir pra casa, buscar mais grama e continuar preenchendo a área. Porque agora que você é no spawn na mob, você tá um pouquinho mais fácil, né? E daí a gente pode chamar o Tuguin. Na real, eu vou chamar o Tuguin já. Eu quero ver a reação dele. Tá, eu decidi já pegar um montão de terra. Já até gastei algumas arrumando mais partes. Reparei minha pá, né? Também, obviamente. E eu já mandei mensagem pro Tuguin. Eu quero ver a reação dele quando ele vê o começo. Porque se vocês olharem aqui, ó, não tem Enderman. Quer dizer, eu acho que não tem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em tudo. Mano, eu coloquei tocha em tanto canto que só pra esses locais tão mínimos que daí nasce. Ó, mais um aqui, ó. Local mínimo. Ah, mas aqui não tem a mais porque agora acabou de acabar minhas tocha, né? Na real, tem mais no baú, mas mó mão, né? De qualquer forma, como vocês podem ver, eu já coloquei grama em grande parte e coloquei tocha em tudo. Eu quero ver a reação do Tuguin e ver se ele me ajuda nessa transformação aqui. Pelo menos metade da ilha, tá ligado? Tá, Tuguin, pode entrar. Tá, vou entrar, mano. Com medo. Ah, deixa eu tirar minha armadura aqui pra você. Você vai gostar. Cola aí, cola aí. Pera aí, tem que abrir aí, moço. Calma aí, dê. Usa a chave aí, ó. Paguei. Aí, vem, 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 vem. Ô, não se assusta, tá? Não se assustar? Como é que eu não vou me assustar? Mano, vou olhar pra baixo. Ainda não fiz tudo, né? Aí, eu baixo aí, ó. Aí, eu ando pra baixo e já tá vendo, né? Ei, doido, o que que... Pode olhar? Pode olhar, já tá... Não tá pronto ainda pra olhar. O que que tá acontecendo? Pera aí. Cadê o Zender, Matuguin? Cadê o Zender, Matuguin? Mano, o que que você fez? Caraca, que da hora, mano. Você conseguiu limpar todos os Ender mesmo aqui? Que massa, né? Mano, a minha ideia é a seguinte. Eu quero botar grama em toda a superfície do The End pra gente poder decorar ela e trabalhar à vontade. E como o Zender ficava roubando os blocos, ele apertando, eu comecei a tirar eles, né? Ah, que da hora, mano. Ó, você mexeu no chuker box. Ah, eu roubei uma chuker box sua. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, a outra, a outra. Essa aqui, ó. Eu coloquei umas gramas nela, mas os itens que estavam nela eu coloquei aqui, ó. E por sinal, olha o que eu achei nessa chuker box aqui que eu tô em cima. Os seus chifres de cabra que você tinha perdido. Ah, tá aqui. Ah, ele tem o ovo do dragão. Não sei, não é melhor você guardar ele direito, não? É melhor, mas eu ainda não fiz um lugar pra ele. Ah, bom. E aí, mano? Você acha a maneira a ideia de se transformar aqui no Overworld? Vai me apoiar nesse plano? Como que é? Cara, gostei. Acho que vai ficar muito da hora, de verdade, mano. Vai ficar muito da hora. E eu não sei quanto tempo você vai demorar pra fazer isso aqui. Boa sorte. Eu? Você, eu. Não, não, não. Amigo Tugas, não é ser junto nessa. O The End é seu, mano. Você não vai estar supervisionando a sua própria obra do local que você é dono, mano. Abre a chuker box aí, mano. Claro, claro. Vou supervisionar, sim, vou. Ah, aproveita, me tira uma dúvida. Ah, o que que é isso aqui? Ah, tá. Pô, isso aqui foi uma... Você lembra que o House tinha me roubado? Isso aqui foi uma coisa que eu fiz pra ele, mano. Ah. Vamos ter que fazer o teste agora, né, mano? Agora você, você chamou pro jogo, vai ter que entrar, mano. É o seguinte, tem um final nisso aqui. O problema é que se você não chegar no final, você pode morrer. Então, boa sorte. Que que eu ganho se eu passar? Ah, você ganha... Já sei, já sei. Ó, já que eu e você aqui, ó, tá mexendo com... Tô usando elitrinho aqui no Dendy, aposta uma coisa útil, né? Um pack de foguete. Pode ser, pode ser. Então, se eu morrer, eu te dou um pack. Se eu ganhar, você me dá um pack. Então, pode ser? Tá, 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 pode ser. Tá, então pode falar já, daí, quando você quiser. Três, dois, um, vai! Nossa, tem várias entradas. Espera, eu vou seguir minha tática. A minha tática é sempre ir para a esquerda no labirinto, porque daí eu vou ver nos caminhos possíveis e vou eliminando eles. Eu não confiaria muito nisso. Se for tudo pela direita, eu tô meio ferrado, né? Eita, tem muitos caminhos. LG, vai morrer afogado. Tô não, tô não. Relaxa. Tô sim, tô sim. Ah, consegui, achei fácil. Por que tem vários funil aqui? É, que era pra roubar os itens do house. Ah! E como que eu saio? Tem uma saída? Você tem que sair pelo mesmo lado que você entrou, né, mano? Ó, vou cavar pra cima, eu tô nem vendo. Ei, doido. Zé, cadê meu pé aqui de foguete? Ó, quer saber, na real? Eu posso não cobrar um pé aqui de foguete de você. Tá morrendo, hein? Não vai. É que eu entrei no labirinto, mano. E agora? Ô! Ô! Olha a conquista! Eu tô vendo, mano. Ah, velho, tá todo mundo invadindo esse lugar, mano. Mano, que história é essa? Cadê o Knight? Tuguinha, ele não tá aqui. A passagem se deixou aberta. Pera aí, foi mágo que eu não peguei aqui. Será que ele entrou aqui? Acho que agora fechou. Acho que não. Bom, eu não sei, eu não sei. Ó, eu penso assim, Tuguinha. Se ele estiver aqui, em algum momento ele vai aparecer. Então, que tal a gente começar logo a colocar essas gramas? A gente? É, ou você quer pagar um pé de foguete. Tá, tá, eu te ajudo. Vai, bora, 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 bora. Mano, chamar o Tuguinha pra ajudar nessa parte foi uma ótima decisão. Fica muito mais fácil, ainda bem que ele me ajudou. Eu tô muito animado pro desenrolar esse projeto nos próximos vídeos. Tem muita coisa boa pra mim, sério. Mano, pudim vermelho. Vou te mandar o papo que tá ficando da hora, né? Tá ficando, véi? Ah, que bom então. Mano, mano, eu acho que ou você ou eu quebrou alguma tocha, porque aqui os amigão aparecendo. Ei, bom, o que que tá rolando aqui? Aqui, ó, essa área aqui, você tem uma tocha pra colocar bem onde eu tô aqui, ó. Bem no meu pé aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vé, tá calculada essas tochas? Tá, não precisa ir, não precisa ir, não precisa ir, não nasce. Relaxa, tá calculada. Como é que você calculou isso aqui, mano? Eu tenho um modzinho que mostra exatamente onde tá escuro e onde não tá, tá ligado? Ele, 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 ele. Oi, tá de boa, tá de boa, tá, vou ficar assistindo aqui, eu gostei. Ó, o Engelmo, cuidado. Eu vou morrer, eu vou morrer. Pronto, pronto, deixa ele quieto, ele some depois. Ó, mas é o seguinte, agora que ele já fez pelo menos metade, eu vou fazer o resto. Mas antes, eu queria saber que se você tem a minha, se eu tenho sua aprovação pra fazer mais um projetinho aqui. Lá vem, mano, todo dia isso, todo dia. Que que foi? Mano, é um projeto bom, só que só meia-nete eu te conto. Ei, maluco, me fala o que que é, mano. Eu tô te dando permissão aqui pra... Adeus, 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 adeus. Vacilão, pera, volta aqui.